Olá a todos, meu nome é Larissa e eu vou apresentar um trabalho sobre o aumento da expressão célica de microRNA-153P em associação à melhora da evolução pulmonar em pacientes com Covid-19. Esse trabalho ocorreu sob a supervisão do professor Dr. Robert Schreiber e aconteceu na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas. Deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira fazer alguma pergunta, entrar em contato, estarei completamente à disposição. Bom, o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, ele é responsável por uma doença de caráter pandêmico e tem como uma das principais complicações a pneumonia, a síndrome respiratória e a fibrose pulmonar. Então, nesse contexto, a tomografia computadorizada, ela tornou-se uma importante ferramenta diagnóstica, já que ela possui a capacidade de mostrar de uma maneira fiável as injúrias pulmonares. Bom, e o que são os microRNAs? Os microRNAs são reguladores gênicos evolutivamente conservados e essa regulação gênica, ela ocorre por meio da degradação ou da repressão da tradução de moléculas-alvo de RNA mensageiro. Portanto, esse estudo, ele teve como objetivo principal a avaliação da associação entre os microRNAs circulantes e a evolução pulmonar em pacientes diagnosticados com Covid-19. O estudo comprou com a inclusão de 27 pacientes com Covid-19 e foi realizado no dia da internação e no dia da auto-hospitalar, a tomografia computadorizada e também a análise laboratorial e análise dos microRNAs 30 dias após a admissão. Foram avaliados 754 microRNAs com um score de qualidade, avaliado pelo score de amplificação. Então, desses 754 microRNAs analisados, foram expressos 211 microRNAs, sendo que 43 deles, eles apresentaram expressão em mais de 50% das amostras. Bom, fizemos também uma estratificação de acordo com o grau de comprometimento do parênquima pulmonar. Então, o grupo A, ele apresentou melhora do comprometimento pulmonar, contamos com um N de 16 pacientes e o grupo B, ele apresentou piora ou nenhuma alteração no comprometimento pulmonar com um N de 11 pacientes. Analisando esses microRNAs com a estratificação de grupos, tivemos 7 microRNAs diferencialmente expressos. Então, posteriormente, fizemos a análise de correlação de dados clínicos e a análise laboratorial com os microRNAs. Então, podemos observar aqui uma tabela de estratificação dos pacientes de acordo com o grau de comprometimento do parênquima pulmonar, como eu havia mencionado anteriormente. Então, nós temos o grau de comprometimento pulmonar em porcentagem na admissão e na alta hospitalar. Esse grau de comprometimento pulmonar, ele foi, esse score, ele foi atribuído por dois radiologistas experientes e temos aqui também a evolução pulmonar como favorável ou desfavorável. Bom, para iniciar a análise desses microRNAs, nós começamos pela extração do RNA total com o kit da QIA-GEN, posteriormente, fizemos a pré-amplificação e o carregamento do CDNA nos painéis de OpenArray, para depois colocarmos essas amostras no QuantStudio e avaliarmos os dados no ExpressionSuite. Esse RNA total extraído, ele foi avaliado por NanoDrop, a gente fez a quantificação e a análise da pureza pelo NanoDrop. Posteriormente, a expressão desses dados no ExpressionSuite, fizemos a validação da expressão cérica do 1.150 por PCR em 5 real. Bom, aqui nós podemos observar as características dos participantes segundo o acometimento pulmonar, como eu havia mencionado anteriormente, já que esses pacientes, eles foram estratificados em dois grupos. Os pacientes com evolução favorável, então a gente conta com N de 16 pacientes, e a evolução desfavorável com N de 11 pacientes. Bom, nós podemos perceber que não houve diferença estatisticamente significante entre as características desses pacientes. Bom, nós temos aqui a expressão cérica diferencial desses microRNAs nos pacientes com evolução desfavorável após a auto-hospitalar, comparada aos pacientes com evolução favorável. Os microRNAs que tiveram expressão diminuída, eles estão classificados em verde, em vermelho nós temos os microRNAs que foram super expressos, e em preto os microRNAs que não tiveram alteração. Então, temos aqui outro gráfico que demonstra os sete microRNAs diferencialmente expressos entre os grupos. Então, os microRNAs que contam com valores positivos foram os microRNAs com superexpressão, com expressão elevada, e os microRNAs com valor diminuído, eles apresentam os valores negativos. Os estudos anteriores demonstram que o MIR-150, que foi um dos sete microRNAs diferencialmente expressos, ele pode ter um papel crucial no desenvolvimento da doença viral causada pelo SARS-CoV-2, regulada pelo gene NSP10. E, além disso, outro estudo demonstrou que o MIR-150 pode ser um atenuador da injúria pulmonar. O estudo anterior também mostrou que o MIR-150, ele se apresenta reduzido em pacientes com COVID-19, quando comparado aos pacientes sem a infecção viral. Por esse motivo, nós decidimos também fazer uma validação da quantificação cérica desse microRNA no momento da admissão hospitalar desses pacientes, comparado ao momento de alta hospitalar desses pacientes, e pudemos perceber que houve um aumento significativo desse microRNA nos pacientes que tiveram os melhores desfechos pulmonares, quando a gente compara com os pacientes que não tiveram melhora pulmonar ou que tiveram piora desse estado de acometimento do pulmão. Aqui não houve diferença estatisticamente significante na expressão desse microRNA nesses dois períodos. Nosso estudo contou, então, com sete microRNAs que foram diferencialmente expressos e que parecem ter uma relação com a fisiopatologia das doenças virais, neste caso, com relação à COVID-19. Dentre esses microRNAs, nós temos o destaque do MIR-153P, que parece ter uma relação com a evolução favorável do envolvimento do parênquima pulmonar. Neste contexto, o MIR-153P, ele pode ser considerado um potencial biomarcador dessa evolução do envolvimento do parênquima pulmonar. Além disso, os nossos dados, eles são sustentados e corroborados por estudos previamente publicados, que mencionam o envolvimento desse microRNA com o desenvolvimento da doença viral da COVID-19. Todavia, novos estudos são necessários para que haja uma comprovação da nossa hipótese. Essas são as referências e os agradecimentos. Muito obrigada pela atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.